O Saber Direito desta semana é sobre direito digital contemporâneo. Apresenta direito e tecnologia, fundamentos e normas legais, reformas legislativas pontuais, processo e procedimento e temas desafiadores do direito digital. O professor é Fabrício da Mota Alves, especialista em direito digital. Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Direito Digital Contemporâneo. Na primeira aula, falamos sobre a relação entre direito e tecnologia. Uma relação que a princípio pode não parecer muito evidente, mas que traz bastante preocupação para o aplicador e o operador do direito. Tratamos de forma bastante genérica dos fundamentos dos estudos relacionados às ciências jurídicas, especificamente com relação ao casamento entre o digital e os demais ramos do direito. Falamos também sobre qual é o impacto da tecnologia sobre as relações humanas e como isso interfere nos estudos das ciências jurídicas. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre fundamentos e normas legais do direito digital. O curso, lembrando, é Direito Digital Contemporâneo. Isso porque a evolução da tecnologia nos obriga também a uma evolução a par e passo dos estudos jurídicos com relação ao direito digital. Temos, naturalmente, uma discussão profunda, e isso foi bastante abordado na aula anterior, relativamente à natureza do direito digital. Como ramo do estudo das ciências jurídicas, seria o direito digital um ramo autônomo ou não seria um ramo autônomo? É recomendável que se encare o direito digital como um ramo próprio, específico, com regras próprias, princípios próprios, conteúdo específico a ponto de determinar um estudo direcionado do conhecimento jurídico? Nós vimos que essa não é uma tarefa fácil. Isso porque o direito digital possui uma característica fundamental, que é a sua interdisciplinariedade. Com efeito, o direito digital está presente em todos os ramos do conhecimento jurídico. Qualquer um que se queira evidenciar terá um aspecto relacionado ao mundo virtual ou mundo digital. Não há dúvida disso. Demos vários exemplos, inclusive citando alguns casos específicos, ainda que em hipótese, sobre o impacto do direito digital nas relações humanas. E é curioso observar que, de fato, não temos condições específicas de determinar o conteúdo programático de um ramo tão pouco explorado e tão incipiente como o direito digital. Mas fizemos aqui um esforço, que vamos abordar agora, nessa segunda aula do nosso curso de direito digital contemporâneo. Naturalmente que todo o ramo do conhecimento jurídico possui uma estrutura própria para estudo, para o aprofundamento das ciências jurídicas. E o direito digital não seria diferente. Todavia, a grande dificuldade é estabelecer qual seria a norma matriz. Claro, a Constituição Federal é a norma matriz de todo o ordenamento jurídico nacional. Assim deve ser em função da nossa opção como Estado Democrático de Direito. Mas e de que maneira nós podemos estabelecer uma norma referência, uma norma paradigma para os estudos do direito digital? Nós vimos que o direito digital está presente na seara penal, trabalhista, administrativa, civil, consumirista, tributária, econômica e assim sucessivamente. Como foi dito, afirmado e reafirmado, o direito digital está presente em todos os ramos do conhecimento jurídico. Todos os ramos do direito, tal qual o conhecemos. Isso traz realmente desafios tormentosos. Mas, claro, que há especificidades próprias e típicas capazes de nos conferir algum conforto em estabelecer, sim, um traço de estudo autônomo. E isso é o que nós vamos abordar na aula de hoje. Evidentemente, que mais à frente, nas aulas que se sucederão, vamos observar que há, sim, elementos do direito digital esparsos. Normas, normas extravagantes, normas extraordinárias, normas esparsas que complementam o estudo do que nós pretendemos realizar. O olhar que o operador de direito deve ter sobre o aspecto digital, jurídico digital, deve ser um olhar diferenciado. E isso em função da natureza específica da tecnologia que fundamenta, que instrumentaliza as relações humanas com base nesse tipo de conhecimento. Esse é o nosso desafio e nós vamos explorar tanto quanto possível na aula de hoje. Eu poderia dizer que o direito digital já existe há muito tempo. Como foi dito, está presente em todos os ramos do conhecimento jurídico nacional. E, naturalmente, que nós falamos de tecnologia desde que a sociedade passou a consumi-la. Falamos de tecnologia com o advento das telecomunicações, falamos de tecnologia com o advento da informatização. Falamos de tecnologia até mesmo em uma época pré-energia elétrica. Tecnologia não é somente digital, não é somente eletrônica. Nós temos tecnologias baseadas em artefatos artesanais, produzidos de forma extremamente rústica. Isso não impede que nós tenhamos uma compreensão de que estamos a falar de tecnologia. Porém, a tecnologia que nos interessa aqui é a tecnologia digital. Aquela que se processa através dos meios eletrônicos. Aquela que consumimos quando desejamos realizar algum tipo de ação à distância. Ou ainda que seja presencialmente, mas que seja processada por meio de dados eletrônicos ou dados digitais. Esse é o objeto do nosso estudo. Como que essas ações, baseadas nesse tipo de tecnologia, vão impactar especificamente o direito que nos cerca. Direito esse uno, como já dissemos, e não fragmentado como pensamos. A fragmentação não é nada mais, nada menos do que meramente acadêmica. Ela facilita o estudo do direito, mas o direito é um só. E assim, naturalmente, está o nosso direito digital. Certamente, o diploma que mais nos interessa aqui é o marco civil da internet. A Lei 12.965, de 2014. É considerado a constituição da internet. Muito embora não seja uma nomenclatura adequada. Naturalmente, porque nós já temos uma constituição federal e as constituições estaduais a regrar o nosso ordenamento jurídico e a nossa sociedade, mas ela é considerada a constituição da internet. É um apelido que foi adquirido popularmente justamente porque se trata de um verdadeiro estatuto de direitos, deveres, princípios e garantias. O marco civil da internet tem uma história bastante peculiar. Ele veio em resposta a uma necessidade que o governo brasileiro observou no seio da sociedade. Havia a necessidade de se disciplinar especificamente as relações que se materializavam através da internet. Isso porque, sem o marco regulatório, nós tínhamos, naturalmente, o consumo intenso de tecnologia, intenso de internet por parte do cidadão e as consequentes litigâncias que surgiam, conflitos que surgiam em função desse consumo. E os tribunais, em função da ausência de um paradigma normativo específico para compreender a internet e disciplinar a internet, simplesmente não conferiam segurança jurídica suficiente. A internet é um serviço provido por empresas essencialmente do setor privado. E, como tais, necessitam de paradigmas jurídicos próprios, claros e previsíveis, a ponto de lhes permitir investimento na própria atividade econômica que estão a desempenhar, ou que pretendem desempenhar. Havendo insegurança jurídica, seja ela normativa, seja ela jurisprudencial, isso impede que esses atores continuem desejosos de prover o acesso, de prestar o serviço que se pretendem. E foi por essa razão, entre outras tantas, que se discutiu a necessidade da criação de um marco regulatório. Já vimos em cursos anteriores de dia digital, que o marco civil, ele é efetivamente o paradigma principal do estudo do dia digital. E, a partir dele, vários outros diplomas seguem parâmetros semelhantes. Inclusive, a sua própria estrutura normativa, os conceitos, os princípios que ele apresenta, são também replicados em diversos outros propósitos legislativos em tramitação no Congresso Nacional. Isso é muito bom, muito positivo, porque se trata efetivamente de uma lei referência. O marco civil da internet brasileiro é uma lei paradigma do mundo inteiro. É considerado o primeiro diploma na sociedade internacional que compreendeu todos os elementos relacionados ao uso da internet. E vejam, vejam, que nem assim o nosso marco civil conseguiu ser completo. Há diversos elementos, nós vamos ver ao longo da aula de hoje, que não foram contemplados nas discussões no Congresso Nacional. Elementos esses importantes, mas que, em função de um quadro político, de um cenário político dificultoso da tramitação dessa proposição, não permitiu que ela avançasse. Ainda assim, temos o marco civil tal qual foi apresentado e com elementos suficientes para a nossa aplicação jurídica. E é isso que verdadeiramente importa. Podemos citar alguns elementos fundamentais do marco civil. Estamos falando de uma lei singela, bastante curta, enxuta até. Uma lei que contém 32 artigos. Uma lei realmente muito simples, mas que possui elementos fundamentais. O marco civil da internet é dividido em cinco capítulos. Não vamos, naturalmente, tratar com exaustão de todos os elementos, mas apenas dos principais. Podemos citar, de forma bastante geral, algumas estruturas, digamos, espinha dorsal do marco civil. O estatuto de clausas e garantias, que lá está estabelecido. Disposições relacionadas ao acesso à internet, ao consumo da internet, mais especificamente com relação à neutralidade da rede. Elementos relacionados à instrumentalização de procedimentos e processos no âmbito da sociedade brasileira, mais especificamente com relação às obrigações que os provedores de conteúdo e de conexão têm com relação à guarda dos dados e registros de conexão e de acesso às aplicações. Elemento fundamental para se compreender, inclusive, a questão do regime específico de responsabilidade civil que o marco civil da internet apresenta. E mais, o marco civil da internet apresenta também disposições excludentes. Infelizmente, ou felizmente, para alguns, o marco civil não trouxe discussões acerca dos direitos autorais. Optou por deixar essa discussão para um diploma próprio, seja ela a própria lei de direitos autorais ou uma outra norma que venha a suceder ou a reformar. Esse foi um apelo bastante forte realizado no Congresso Nacional em função da dificuldade de se avançar no processamento legislativo do marco civil. O que é uma pena, porque um dos elementos mais importantes para a caracterização do desenvolvimento nacional está no respeito à propriedade privada. E quando falamos de propriedade intelectual, estamos nos referindo à propriedade privada. A propriedade do conteúdo produzido pela alma do ser humano, pela criatividade, pela mente do homem, que é essencialmente o que rege as empresas digitais que usam a internet como meio de prestação dos seus serviços. Vamos começar com as cláusulas e garantias, os princípios e fundamentos do marco civil. Logo nos primeiros artigos, no capítulo 1, nós temos a apresentação dessas cláusulas. Podemos observar, ao longo da leitura desse capítulo, que elas reproduzem quase que a literalidade, boa parte das garantias e direitos fundamentais que estão elencados na Constituição Federal. especificamente com relação ao indivíduo, com relação à sua intimidade, à sua honra, à sua imagem, à inviolabilidade de bens tão caros e preciosos para o cidadão. Mas não somente isso. Um dos elementos fundamentais da discussão do marco civil é a de proteção à liberdade de expressão. E aí temos um desafio. Como conciliar liberdade de expressão com a inviolabilidade da honra, da imagem e da intimidade das pessoas? Vivemos, afinal, uma economia digital baseada em reputação. Há quem diga que estamos vivendo uma economia de reputação. Tudo o que fazemos, todos os serviços, praticamente todos os serviços digitais baseados na internet, estão, de alguma forma, relacionados com o fator de credibilidade. E como ter credibilidade sobre uma empresa ou um cidadão, um indivíduo qualquer ou um grupo de indivíduos, se nós não sabemos quem são? Muito simples. Através da reputação que essas pessoas apresentam. Reputação essa construída de forma colaborativa. E aí vem outra nomenclatura desse tipo de economia. Economia colaborativa ou de consumo colaborativo. Há quem diga também que é a economia do compartilhamento. Isso por quê? Se trata de uma forma de demonstrar, de forma a substituir uma autoridade ou um terceiro isento da sua capacidade de promover a fidúcia, a credibilidade necessária para que outro consuma o serviço. Um exemplo concreto. Eu vou chamar aqui um veículo. Trata-se de um transporte patrocinado por um aplicativo de transportes. E eu preciso saber se eu terei segurança suficiente para entrar naquele veículo. Será que aquela empresa garantirá que aquele motorista não é um criminoso? Que aquele motorista presta um serviço de qualidade? Que o seu veículo está adequado? Que a segurança dependerá da classificação, da reputação que a empresa e o motorista e o serviço possuem? Daí a necessidade de conciliar os elementos de liberdade de expressão com inviolabilidade dos direitos relacionados à honra e à imagem do cidadão. Porque, afinal de contas, uma reputação pode ser atingida por uma má classificação, tanto quanto por uma boa classificação. Isso tudo apresenta desafios tormentosos para o estudo do nosso direito digital. Vamos chamar aqui uma pergunta? Quais são os fundamentos legais do direito digital? Bom, os fundamentos legais, naturalmente, que são o objeto de toda a nossa tormenta científica que estamos aqui a discutir. Naturalmente que o direito digital possui como norma matriz a Constituição Federal, como qualquer outra do ordenamento jurídico nacional. A Constituição apresenta os elementos que estão relacionados ali, não somente à questão da liberdade de expressão, temos os aspectos relacionados à inviolabilidade de certos bens preciosos ao cidadão, como a intimidade, a vida privada, a sua honra, a sua imagem, o direito de resposta, o direito de ser indenizado pela violação da proteção desses bens. Temos uma série de outros elementos, como a liberdade de iniciativa, que confere à nossa ordem econômica um aspecto de estímulo às invenções humanas relacionadas à atividade laboral, à atividade econômica, ao exercício de profissões. Essa norma é a norma matriz. Porém, não podemos dizer ainda que a nossa Constituição é uma Constituição digital. Não, ela permite uma vida digital. Ela permite que a sociedade seja uma sociedade informacional. Ela tem os elementos para isso. Os negócios jurídicos, as relações pessoais, são materializadas por meio dessa permissividade e das garantias que estão ali elencadas. Mas não é suficiente para se afirmar que nós temos uma Constituição preparada propriamente para o ambiente digital. Ainda assim, temos condições, sim, de estabelecer um marco regulatório. E esse é o fundamento. O marco regulatório é a principal lei que disciplina o direito digital. Não é a única, mas é a principal. Vamos ver ao longo do curso que, além do marco regulatório, existem diversas outras normas pontuais, leis extravagantes, leis esparsas, normas esparsas, que permitem o estudo do direito digital. Então, respondendo objetivamente à pergunta, os fundamentos do direito digital, seguramente a Constituição Federal e, mais propriamente, ou melhor, mais principalmente, o marco civil da internet. Retomando aqui os nossos estudos sobre esse diploma, que é considerado a Constituição da internet, nós falamos há pouco dos elementos principais que são elencados no primeiro capítulo. Ali se definem não somente as clausas de garantias, de princípios, de fundamentos e finalidade da lei, como também se estabelecem ali os conceitos. Há uma necessidade de se compreender, porque, afinal de contas, falamos de uma lei que se baseia em avaliação e análise da realidade tecnológica. E se não houver uma compreensão dos atores que permitem que essa tecnologia seja utilizada pelo cidadão, seja instrumentalizada, nós não vamos conseguir aplicar corretamente o direito. E esse é o desafio. O marco civil estabelece alguns conceitos muito específicos. O artigo 5º. Para os efeitos dessa lei, considera-se Internet, o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, que é uma nomenclatura extremamente técnica e que não está definida na lei, estruturado em escala mundial para uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais, por meio de diferentes redes. É a rede mundial de computadores. Os terminais são os dispositivos informáticos que nós utilizamos para acessar a Internet. Acredito que não haja dúvida com relação a isso. Terminal. O computador ou qualquer dispositivo que se conecte à Internet. Muito tranquilo também. Aqui já começa um elemento extremamente importante. Endereço de protocolo de Internet. O famoso endereço IP. Hoje já se compreende muito mais essa situação do endereço IP, porque a todo momento se requer, através das autoridades policiais e das autoridades de perseguição penal, quebra de sigilo de IP. Afinal de contas, o que é o protocolo da Internet? Nós temos que entender que a Internet surgiu a partir do processamento de dados entre terminais e informatizados. Esses terminais, a estrutura, a arquitetura da rede computacional que gera esse sistema, ela se baseou em algumas lógicas. Uma delas foi a necessidade de endereçamento de cada elemento componente dessa rede. Cada elemento tem que ter um endereço específico. Para quê? Para se comunicar com outro elemento da rede. Então, se eu tenho um computador conectado a uma rede como a Internet, e esse mesmo computador está conectado a uma impressora, ou conectado a um teclado sem fio, ou conectado a qualquer outro elemento, cada dispositivo desse deverá possuir o endereço nessa rede. Naturalmente que existe uma estruturação bastante complexa entre a rede interna e a rede externa. A rede que não tem acesso direto à Internet, mas um acesso sobreposto, ou a rede que tem acesso direto à Internet, aos dispositivos que têm acesso direto à Internet. Isso não vem ao caso, não é objeto do nosso estudo, mas sim a compreensão desse sistema. E os protocolos de Internet são justamente a linguagem, ou as linguagens que foram estabelecidas para que eles se comuniquem. Existem diversos níveis de linguagem. A gente tem protocolos específicos com relação a processamento de dados de arquivos, protocolos específicos com relação a processamento de dados de navegação direta na Internet, e assim sucessivamente. Mas, antes de tudo, cada dispositivo é registrado com um certo endereço. Esse endereço é exatamente o que nós estamos falando aqui. O código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação definido segundo parâmetros internacionais. Essa é a conceituação que o legislador apresentou. Temos, naturalmente, vários outros elementos, mas eu vou destacar apenas o inciso sétimo desse mesmo artigo quinto do Marco Civil. É o que define aplicações de Internet. O conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à Internet. Vejam que não é um conceito que conceitua propriamente dito, infelizmente, porque funcionalidades não têm definição na lei. Mas, de um modo geral, a gente pode compreender como sendo a estrutura lógica, como sendo o exercício das atividades efetivamente realizadas através de programas, de aplicações. Por isso que ela se define através da aplicação de Internet. De software. Trata-se do sistema lógico da rede, não do sistema físico da rede, não dos dispositivos. Daí, a partir desse conceito de aplicações, que são funcionalidades, ou softwares, ou programas, ou simplesmente atividades lógicas que esses elementos realizam, nós temos o conceito de provedores de aplicação da Internet, que foi uma opção que o nosso Marco Civil apresentou. São as empresas que provém o conteúdo ou serviços digitais. Elas se contrapõem pela definição do Marco Civil e não pela definição da lógica específica da ciência da computação, mas elas se contrapõem aos provedores de conexão. E o que é a conexão à Internet, que é definido aqui pelo Marco Civil? É a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela Internet mediante atribuição ou autenticação de um endereço IP, que nós falamos agora há pouco. Desses elementos, nós temos os registros. Registros de conexão à Internet e registros de aplicações da Internet. Claro, estamos falando de acesso às aplicações. Cada vez que você pega o seu telefone celular ou o seu computador e você determina que um aplicativo rode ou se execute, esse aplicativo, ele deverá, pelos termos que nós vamos ver adiante, registrar o acesso que você proveu com relação àquele elemento. Se eu entrei num aplicativo, por exemplo, de roteamento, de definição de rota de GPS para o meu veículo, assim que eu abro aquele aplicativo, que eu pego meu celular e abro aquele aplicativo, eu promovo um registro nessa rede computacional realizada através do celular e dos servidores que fomentam esse acesso à Internet, eu realizo um registro. O professor Fabrício acessou o aplicativo X na data tal, do dia, do horário tal e por tanto tempo. Esse registro se compõe de um log de informações. Ele passa a fazer parte de um log, um bloco de anotações de registros do acesso. E não somente isso. Se eu acessei a Internet, efetivamente, que eu posso até eventualmente abrir o aplicativo e não ter conexão à Internet. Mas se eu tenho conexão à Internet, eu também fiz um registro de conexão à Internet. Esses registros devem ser compatíveis entre si, porque o aplicativo foi acessado e a partir dele eu acessei a Internet. E utilizei alguma funcionalidade que ele me desejava apresentar, como no caso que eu mencionei, um aplicativo de roteamento de veículo, definição de rotas. Eu quero simplesmente saber como deslocar de um ponto até outro ponto. Esse aplicativo promove esse serviço e registra cada acesso que eu tive, tanto a si mesmo como à Internet também. Esse elemento é fundamental. Mais à frente, nós vamos entender por que temos que ter a compreensão desses registros. Saibam todos que tudo o que fazemos através da Internet deixa um rastro. E somente aqueles com muito conhecimento tecnológico têm condição de apagar ou maquiar esse rastro. Vamos ver mais à frente a importância dessas informações. O capítulo seguinte é um capítulo que continua apresentando os direitos específicos dos usuários, mas tem um elemento que eu gostaria de destacar, que é a necessidade de se observar a coleta de dados pessoais. O nosso legislador, ele optou por disciplinar, por estabelecer um micro-regime de privacidade dentro do marco civil. Houve muitas críticas, como até hoje existem críticas a esse aspecto. Por quê? Porque o marco civil deveria disciplinar o uso da Internet. Porém, como disciplinar o uso da Internet sem disciplinar o uso dos dados pessoais? Quando qualquer um de nós acessa a Internet, nós fazemos isso através de um aplicativo ou de uma aplicação da Internet. Para acessar essa aplicação, nós formalizamos um contrato de prestação de serviços digitais. Ao realizar esse contrato, que nada mais é do que aquele termo de uso que nos é apresentado sempre que a gente manda instalar um aplicativo, nós concordamos com ele, ele capta os nossos dados pessoais, que são os elementos identificadores do nosso contrato de serviços digitais, e os armazena e faz deles o uso que bem entender e que, a princípio, estaria disposto nessas causas contratuais. Sabemos o que é feito desses dados? Nem sempre. Nem sempre. Temos muitas preocupações com relação a isso. Hoje, o dado pessoal é considerado o novo óleo, o novo petróleo. Tudo o que se faz atualmente na economia digital se faz através dos dados pessoais, da coleta dos dados pessoais. Daí nós temos a compreensão de conceitos e atividades econômicas baseadas em processamento de larga escala de dados. Esse assunto é tão relevante que ele impacta aspectos do exercício da democracia, por exemplo. recentemente, um grande país teve uma eleição em que se discutiu, eventualmente, a manipulação eleitoral baseada em que? Em processamento de dados com base em Big Data. Isso é extremamente perigoso, porque tudo o que nós fazemos, de alguma forma, estamos hoje, em função do nosso consumo exacerbado de tecnologia, permitindo que as empresas captem os dados, não somente os nossos dados de identificação, mas outros dados pessoais que também contribuem para nos permitir estar visíveis a esses elementos, a esses indivíduos, que são os nossos hábitos. Quando acordamos, abrimos o celular, temos ali os registros da hora que nós acordamos, da hora em que nós dormimos, por onde nós trafegamos, por onde estamos, com quem falamos, por quanto tempo falamos, qual o tipo de conteúdo que a gente acessa nos dispositivos, o que fazemos com esse conteúdo, o que nos interessa, o que não nos interessa. Em pouquíssimo tempo, nós teremos condições, nós que eu digo, as empresas, o setor privado, terá condições de antever os nossos passos futuros, tal a nossa característica humana de habitualidade. O ser humano precisa de hábitos para viver. E esses hábitos estão sendo catalogados. Por essa razão, que existe um marco regulatório de dados pessoais sendo discutido no Congresso. E também por essa razão, que houve críticas à inserção desses elementos no marco civil. O marco civil, nesse artigo 7º, ele estabelece exatamente, São assegurados aos usuários os seguintes direitos. Inciso 8º, informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento, proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que justifiquem sua coleta, não sejam vedadas pela legislação e estejam especificadas nos contratos. Além disso, o marco também estabelece que, para o uso dos dados e a coleta, é necessário consentimento expresso do usuário. Eu preciso consentir para a empresa poder ter acesso aos meus dados. E uma vez desejoso de revogar esse consentimento, eu tenho direito também. O marco civil estabelece, como garantia do uso da internet no Brasil, a exclusão definitiva dos dados pessoais, que uma vez eu tenha consentido, cujo acesso uma vez eu tenha consentido com a empresa. São elementos extremamente complexos de se lidar. É um micro regime de privacidade inserido dentro do marco civil, que foi, inclusive, regulamentado pelo decreto regulamentador do marco civil. Houve também essa preocupação, igualmente criticada, no regulamento. E justamente porque o decreto 8771, que regulamenta o marco civil, estabeleceu, inclusive, as definições normativas do que seriam esses dados. E isso trouxe, e continuará trazendo, um debate bastante acalorado na doutrina e na jurisprudência. Porque, afinal de contas, pode um decreto, norma infralegal, definir um elemento tão sensível ao cidadão? Algo que somente poderia ou deveria estar presente em uma lei em sentido instrito? Há questionamentos com relação à constitucionalidade desse decreto. Não há, porém, nenhuma impugnação no âmbito do controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, não temos aí um elemento mais objetivo para tratar. O terceiro capítulo do marco civil, ele traz também uma disciplina importante. Neutralidade da rede. Esse é um conceito difícil de ser assimilado. Infelizmente, nós não tivemos condição de compreender. É um conceito novo, mas que estamos, pouco a pouco, compreendendo. Não há, porém, notícia de que esteja sendo feito um controle administrativo dos órgãos públicos e governamentais com relação a esse assunto. Mas sabemos que há disposição normativa suficiente no próprio marco civil para tratar da questão. Vamos fazer uma pausa para chamar mais uma pergunta. Gostaria de saber qual a principal norma legal que disciplina o direito digital. Bom, a toda evidência, nós estamos tratando aqui de uma única norma legal, que é efetivamente, como eu já disse, a constituição da internet. Estamos falando do marco civil da internet, que é o marco regulatório civil que disciplina o uso da internet no Brasil. É um marco, como eu já disse, bastante singelo, mas ao mesmo tempo extremamente importante, porque é um verdadeiro divisor de águas com relação ao estudo do direito digital. Portanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu digo a você, o marco civil da internet é o diploma que mais interessa ao estudo do direito digital. E vamos retomar o estudo dessa norma. Estamos falando agora há pouco da neutralidade da rede. É um elemento extremamente complexo, é um conceito de difícil assimilação, mas que, pouco a pouco, o Estado brasileiro vem realizando, vem provendo, através de debates em foros específicos. E a jurisprudência também tem sinalizado com relação a esse aspecto. A neutralidade da rede, ela é uma garantia estabelecida, através de um modelo adotado pelo legislador, voltado especificamente às empresas provedoras do serviço, e também ao próprio Estado, desde que ele esteja provendo esse acesso, disciplinando esse acesso, normatizando esse acesso, essa conexão à internet, esse acesso à internet, aos aplicativos através da internet, até mesmo com relação à resolução de conflitos. Porque o princípio da neutralidade da rede também deve impactar as decisões judiciais que disciplinem conflitos e solucionem controvérsias relacionadas ao tráfego de dados. E é isso que nós vamos ver agora. O Marco Civil trouxe, de forma explícita, uma disciplina sobre neutralidade da rede. O artigo 9º estabelece, O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. O que isso quer dizer efetivamente? Significa que alguma empresa ou alguém dentro de um sistema empresarial que tenha responsabilidade sobre efetivamente a provisão da conexão e das aplicações de internet, ela deverá observar que ela não pode discriminar conteúdo, não pode providenciar uma discriminação entre os dados que trafegam através dos terminais conectados à internet, para fins de usufruto do cidadão, do internauta. E por que isso? Por uma simples razão. Há um preceito estabelecido pelo Marco Legal, pelo Marco Civil, de que não se pode discriminar dados acessíveis através da internet. Se eu, cidadão, tenho interesse em assistir a um vídeo através da internet, ou se eu, cidadão, tenho interesse em ler notícias através da internet, ou me relacionar, me comunicar com alguém, não pode haver um diferenciamento nos dados que permitem essas atividades, esses serviços digitais. Se houver essa discriminação, ela será ilegal. E por que se pretendeu estabelecer essa suposta isenção, ou melhor, como o termo é específico, neutralidade da rede? Havia, e ainda há, uma preocupação muito grande com relação ao impacto do acesso à internet nas relações humanas, especialmente o impacto econômico e político. Hoje, nós sabemos, nós cidadãos brasileiros, sabemos que política se faz através da internet. Temos uma compreensão muito clara disso. As relações populares, com relação à política, são feitas essencialmente através da internet. E não somente ano eleitoral. Estamos falando, inclusive, nos anos que intercalam o período eleitoral. Isso porque realizamos críticas, controle cidadão, controle social sobre o Estado e sobre os políticos. Nós usamos a internet como um verdadeiro instrumento de democracia. A nossa democracia é digital. Todos sabemos disso. Ainda que não tenhamos a consciência disso, mas sabemos disso. Ora, se a internet é instrumento, se a internet é meio, pode um indivíduo, uma empresa, uma corporação, um grupo de pessoas, afetar o exercício democrático, bastando para isso afetar o uso do instrumento. Se o instrumento viabiliza as ações, eu posso impactar o instrumento. Com isso, eu estarei impactando também as ações em si. Daí a grande preocupação da comunidade e da sociedade internacional com relação à neutralidade. Havia um risco, não somente com relação aos aspectos políticos, mas sobretudo econômicos. Porque se a internet fosse, eventualmente, direcionada para satisfazer interesses econômicos daqueles que têm mais condições financeiras de implementar os acordos comerciais, dando privilégio de acesso de dados, privilegiando o tráfego de dados para o seu interesse, você pode dimensionar o ambiente concorrencial de maneira a suprimir e, efetivamente, acabar com a concorrência. E isso não traz um ambiente saudável. Podemos, num cenário próximo, correr o risco de termos internet somente para alguns e não para todos. Ora, a internet hoje é tão essencial ao exercício democrático que já há intuito do legislador, constituinte, inclusive em elencar a internet ao status, ao status de norma fundamental. Em constitucionalizar o direito de acesso à internet. Tal é a preocupação do constituinte, do legislador constituinte, com essa questão. Ainda que se caiba algum tipo de crítica ao modelo que está sendo apresentado no Congresso, mas, ainda assim, é de se notar a relevância da motivação e a compreensão específica que o constituinte está tendo com relação à internet e a importância da internet para a sociedade. Seguimos aqui na discussão sobre a neutralidade da rede. Há situações em que é possível, sim, ferir essa neutralidade, porque a nossa neutralidade não é neutralidade absoluta. Ela não trata de forma absolutamente objetiva, em mesmo nível de igualdade, todos os tipos de tráfego de dados. Isso ficou muito claro com as exceções que foram apresentadas pelo marco civil. O próprio artigo 9º, no parágrafo 1º, ele estabelece a impossibilidade de discriminação, mas, ao mesmo tempo, autoriza que somente poderá ocorrer em duas situações. Decorrente de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações, veja que há uma vinculação com a tecnicalidade, com os aspectos técnicos, de infraestrutura ou de essencialidade do próprio serviço, mas sempre sob o viés técnico. E priorização dos serviços de emergência. Ainda assim, com relação aos requisitos técnicos, a própria lei estabelece que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento dos dados, através da conexão que se realiza pela internet, esse responsável deverá, abstença de causar dano, ainda que haja justificativa técnica para ferir, ou melhor, para contornar a neutralidade, ele não pode, abstença de causar dano aos usuários, agir com proporcionalidade, transparência e isonomia, e informar previamente, de modo transparente, claro e suficientemente descritivo, aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas. E, por fim, deve também o responsável informar previamente, perdão, oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abstença de praticar condutas anticoncorrenciais. Esse é um ponto bastante interessante. O inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 9º, do Marco Civil, ele apresenta um elemento muito peculiar. Pode-se ferir a neutralidade desde que não haja oferta de serviços em condições comerciais discriminatórias. E desde que não haja fomento à prática ou conduta anticoncorrencial. Aí eu pergunto, aquele caso das empresas de telecomunicação que oferecem produtos, que oferecem pacotes, franquias de acesso a dados através do celular, da banda larga do celular, mas excluem alguns tipos de serviços. Por exemplo, eu fecho uma franquia específica de dados, mas não computa para fins de consumo dessa franquia o acesso de determinadas aplicações. Um aplicativo de mensagens, um aplicativo de rede social. Isso fere ou não fere o Marco Civil da internet, segundo o que está sendo estabelecido como diretriz de exceção da neutralidade. Há quem entenda que sim, que fere violentamente o Marco Civil, frontalmente o Marco Civil. Porque é evidente para essas pessoas que há um confronto, que há um intuito efetivo de burlar o tratamento dos dados com relação ao consumo da franquia de dados. Ora, isso estimula, isso estimularia que somente algumas empresas tivessem condições comerciais favoráveis para se inserir no mercado brasileiro. Na medida em que um grande parceiro com um grande domínio econômico, como uma empresa de telecomunicação, um operador de telecomunicação, possa, através de arranjos comerciais, oferecer seus serviços e, de brinde, permitir que os seus usuários, seus milhões de usuários, possam trafegar neste aplicativo especificamente, sem se preocupar com o consumo da franquia de dados. Então, há muita discussão em torno disso. O Cade já se manifestou recentemente, entendendo que não havia uma prática anticoncorrencial, mas há secretarias do governo, especialmente institutos de defesa do consumidor, que sustentam que sim, há uma violação do marco civil. E também, é importante notar que essa questão da neutralidade impacta uma outra discussão. Nós vamos abordar na próxima aula. Há questão específica da requisição de dados para fins de investigação criminal. Nós sabemos que tivemos casos recentes de bloqueios de aplicações que foram realizados através de processos criminais ou investigações criminais em curso, em que o provedor de aplicação, a rede social, não atendeu ao chamado da justiça, à ordem judicial, e teve como consequência, por uma suposta desobediência, o bloqueio de suas atividades. Entre aqueles que criticaram esse tipo de decisão judicial, de medida judicial, estão especificamente os que sustentam uma violação pelo poder judiciário do marco civil da internet. Essas ordens judiciais estarem violando também a neutralidade de rede. Temos mais uma pergunta? Vamos chamar? Olha que interessante. A pergunta veio exatamente no momento adequado da nossa aula. Isso porque, sim, estamos começando a tratar agora de uma forma de intercalar o marco civil com aspectos relacionados à persecução penal. O nome, naturalmente, que se atribuiu ao marco regulatório é marco civil da internet. Mas ele possui elementos, sim, de natureza civil, mas que contêm reflexos para instrução penal. E não somente penal, instrução administrativa de ilícitos cometidos. No âmbito das discussões e da aplicação do chamado direito sancionador, seja ele administrativo, seja ele penal, nós temos a necessidade de compreender o alcance do marco civil da internet. Inclusive, alguns elementos, alguns artigos que foram colocados no seio da discussão do marco civil, que hoje estão vigentes, o foram por apelo das forças e autoridades públicas responsáveis pela persecução penal. Ora, o maior desafio para as autoridades públicas, para as vítimas de crimes, atualmente, é justamente identificar a autoria dos criminosos. E não somente identificar, produzir provas suficientes a constatar a materialidade dos delitos. E isso só poderia ser feito através de uma disciplina combinatória, incidente sobre as empresas que provém o acesso aos aplicativos, às aplicações ou às conexões de internet. Falei lá atrás, tudo o que nós fazemos num aplicativo, hoje, fica registrado. O acesso que temos à internet fica registrado para fins de necessidade futura de investigação penal ou até mesmo administrativa. Temos também acessos a aplicações da internet registradas. Existe um verdadeiro log, um verdadeiro bloco de anotações que essas empresas são obrigadas a armazenar. São arquivos imensos que contenham as disposições específicas do registro de acesso. E não somente isso, da guarda também desses acessos. E da forma como eles devem e podem ser disponibilizados às autoridades. Se é através de ordem judicial ou se é através de mera requisição administrativa. Tudo isso tem disciplina específica no marco civil. Houve a necessidade de se pensar dessa maneira para se permitir uma solução de problemas essencialmente caros à sociedade brasileira, que são os problemas penais. Essencialmente os problemas penais. Mas não somente isso. Como eu falei, o marco civil também serve, em função dessa característica, através de decisões judiciais competentes, serve a instrução de diversos outros tipos de investigação específica de delitos. É o que diz exatamente o artigo seguinte. Falamos do artigo 9, de neutralidade. O artigo 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de que trata esta lei, bem como dos dados pessoais e do conteúdo das comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, das partes direta e indiretamente envolvidas. Parágrafo 1º. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no CAPT, de forma autônoma ou associados a dados pessoais, ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal mediante ordem judicial, na forma do disposto na seção 4, respeitado os direitos estabelecidos no artigo 7º. E assim sucessivamente. As exposições estão todas muito bem definidas neste capítulo, nas seções e subseções seguintes. O artigo 13, por exemplo, trata da guarda dos registros de conexão. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador do sistema o dever de manter os registros sob sigilo, em ambiente controlado e seguro, pelo prazo de um ano. Já o artigo seguinte, que fala da guarda de registros de aplicações, estabelece o mesmo dever voltado aos provedores de aplicações, porém, com obrigação de reter os dados e guardá-los pelo prazo de seis meses. Claro que esses prazos são renováveis a interesse das autoridades públicas, mas essencialmente há necessidade de guarda, necessidade não, dever legal de guarda. E todos podemos ter acesso a isso através da judicialização dos conflitos. Naturalmente que é um desafio, justamente porque temos, não somente discursos hoje em torno do dever de guarda, dos dados de acesso, como também dos conteúdos. E isso o marco civil não disciplina de forma específica, nem evidente. Não há dever de guarda de conteúdo, há, porém, dever de guarda dos registros de acesso e de conexão. Outro elemento, para finalizar e permitir o fecho dessa aula, temos que ter em mente que se eventualmente o conteúdo de uma aplicação, de um dado realizado através do usuário, dentro do ambiente dessa aplicação, se esse conteúdo faz parte da lógica do serviço de ser armazenado como um e-mail, por exemplo, naturalmente que as autoridades terão acesso, independentemente do dever legal de armazenar ou não. Trata-se de um dever com subsídio contratual e, portanto, legal sobre o prisma do Código Civil e do Código de Consumidor. Bom, estamos aqui finalizando a nossa aula. Claro que o marco civil da internet é um diploma que, a despeito de ser pequeno, ele é extremamente importante e há diversas outras determinações que merecem um estudo específico aqui no nosso curso de direito digital contemporâneo. Vamos seguir em frente com as próximas aulas e abordar esses elementos na parte específica da instrumentalização dos processos judiciais. Obrigado por sua audiência. Até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E aí E aí Legenda Adriana Zanotto